Bom, eu queria falar aqui de economia de emoção. Eu, quem me conhece, sabe que eu sou muita emoção e muito pouca economia, de um modo geral. Mas o ponto é que a emoção vem a ser a nossa próxima, ou futura, ou para alguns já é, hoje, a moeda de troca para tudo. Isso seja a nível pessoal, profissional, e eu acho que é realmente isso. A gente chega hoje a um estudo que já diz que 80% das nossas decisões, quaisquer que elas sejam, são feitas pela emoção. Isso é muito importante a gente considerar com qualquer projeto que a gente for abordar. Mas, para eu poder falar aqui sobre a economia da emoção, conversando com a nossa curadora, a gente falou, não, vamos começar do começo, falar um pouco do que você faz para explicar como é que você chegou nisso. E, basicamente, há seis anos atrás, eu fiz uma mudança quase radical, e saí do mundo da moda, das imagens, da tendência, aquela que aparece na revista, que um pouco vulgarizou a palavra, e comecei a trabalhar com uma empresa de previsão de tendências, onde a gente, lá, busca entender quais são os desejos dos consumidores, e não o que a gente quer vender para eles. O que eles querem, as pessoas, o que a gente deseja, todos nós aqui. Então, eu comecei a descobrir que isso existia, e que todos nós somos capazes de fazer isso, se a gente começar a ligar os pontos em volta da gente. Então, para ficar claro, a gente vai fazer um exercício de economia de emoção juntos, para vocês entenderem o processo um pouquinho melhor. É um processo que começa com uma curiosidade incessante. Eu sou curiosa daquelas que nunca saíram da fase do porquê. Porquê disso? Porquê daquilo? E é uma coisa que eu incentivo, instigo em todo mundo que eu conheço. A gente tem que ter essa curiosidade. Não de memorizar a Wikipedia, como apareceu ali, mas de tentar entender o porquê das coisas, as motivações mais profundas que a gente tem para fazer cada uma das nossas decisões. Então, a gente, onde eu trabalho, essa Péclair se chama, a gente desenvolveu essas oitrodinâmicas pelas quais a gente filtra. Porque, imaginem que a gente pesquisa o ano inteiro, o tempo inteiro, de tudo quanto é fonte. Então, aqui a gente vai ver coisas mais da cultura pop, digamos assim, mas é uma investigação que passa a vários níveis, porque a gente quer ter certeza que a gente sabe quais são os novos modelos, o que isso quer dizer em termos de identidade, o que o hedonismo quer dizer, a gente sabe que a gente só faz coisa por prazer hoje em dia, então a gente precisa entender como é que isso se manifesta. Saber a revolução colaborativa é uma dinâmica interessante, porque há cinco anos atrás era uma novidade, a tendência, a revolução colaborativa. Hoje, a gente sabe que para os jovens, os mais jovens de geração Z, não é questão de ter uma empresa ou um trabalho sem essa colaboratividade, sem pensar no outro, sem pensar na comunidade, isso já não é mais uma questão, já é um valor que se estabilizou, digamos. A nova ordem global, que seja quem são as novas influências estéticas, ou economias, ou enfim, como é que o mundo está se comportando nesse sentido. O nosso relacionamento com a natureza, mas também com a nossa própria natureza, porque a gente está finalmente chegando naquele momento que a gente entende que a gente não é nada sem a natureza. A natureza está de boa sem a gente, mas a gente depende dela. A busca pelo sentido, transcendência, eu vou falar espiritualidade para alguns aí, e é claro que tudo que é relacionamento com tempo e espaço, a questão da aceleração, a vontade de desacelerar, mas também tudo que tem tecnociências envolvidas. Então a gente pega esses oito valores e usa como se fosse uma peneira. para poder, depois, brincar de ligar os pontos. A questão de previsão de tendência, o brinco sempre fala 50% intuição, 50% metodologia. Metodologia, cada uma tem a sua. A gente trabalha com semiótica, ou como os gregos chamavam, semiologia, o estudo dos sinais. O estudo dos sinais, que nada mais é que as nossas referências culturais. O que a gente está assistindo, lendo, ouvindo, o que está acontecendo em volta da gente, que representa cada uma dessas bolinhas, e a gente vai conectar para chegar a algum tipo de constato ou alguma tendência, digamos assim. E a intuição é aquilo que vai deixar a gente seguro que é uma maçã, não é uma pera, a gente sabe. E o interessante da intuição, e a gente trabalha muito menos do que a gente devia, é que ela é meio como um músculo. Quanto mais você trabalha, mais ela fica forte, mais ela fica certeira, mais você consegue conectar esses pontos e chegar a conclusões que sejam construtivas para a sua vida pessoal, profissional, tanto faz. E aí aconteceu esse chamado em fevereiro de 2017, me ligaram e falaram, olha, a gente precisa fazer uma apresentação para apresentar em Nova Iorque, para um público livre. E eu fiquei pânico no lago, falei, o que eu vou falar para os Estados Unidos nesse momento, com esse contexto, com o que está acontecendo? Foi um processo super doído, aquele processo que você vai lá buscar, entender. e noites mal dormidas, e sonho no meio da noite do que eu ia falar, porque realmente eu fui perceber depois que esse medo todo era uma felicidade de fazer um trabalho sem brief, sem cliente, no final das contas, em que eu podia parar e pensar e falar, bom, o que eu gostaria de falar para essas pessoas? Ou, no caso, para vocês também. O que eu posso trazer desse tanto de coisa que eu pesquiso? Eu tenho o prazer de trabalhar com uma equipe maravilhosa de artistas, filósofos, escritores, enfim, uma mistura de pessoas muito rica. E, então, eu dei um passo para trás, que é o primeiro passo para dar, antes de dar um passo para frente, para, pensei, olhei, analisei toda a nossa pesquisa, e a gente já tinha começado a falar sobre a importância do que a gente chama da economia dos afetos ou da emoção, dessa questão de falar com as pessoas através do emocional, buscar fazer essas conexões. porque, se a gente entrar num contexto da juventude de hoje, todo mundo cresceu com crise, pós-crise, pós-caos, pós-dramas e guerras e problemas em volta da gente. E a gente ficou muito desconfiado. Ninguém acredita em mais nada. Não é à toa que, enfim, toda questão da verdade está em pauta hoje em dia. Mas isso fez com que confie-se muito mais na emoção, porque nela a gente sabe o que a gente está sentindo, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, a emoção passa pelo racional, ela não é só aquela sensação física, nem o sentimento, ela passa por uma... Ah, então, espera aí, isso aqui me fez pensar e sentir dessa forma. E três dinâmicas que eu identifiquei, que eu puxei e construí essa apresentação, vieram e muito complementares. A primeira fala de abraçar a pluralidade autêntica, ou seja, essa questão de... A gente não quer mais ser isso ou aquilo, a gente quer ser isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro. Tudo isso faz parte da gente. Não precisa abandonar uma coisa pela outra. Como foi falado aqui antes, virar um título, uma coisa que... Ah, não, eu sou isso. Não, não necessariamente. E quanto mais a gente fala com os jovens, mais eles acreditam, espontaneidade, eles querem falar de autoexpressão, eles querem se libertar, querem falar, é isso, que vem dessa autenticidade, de algo que seja intrínseco. A segunda dinâmica, que é uma dinâmica do coletivo, e a gente vai dar um zoom nela até o final aqui, vamos falar mais dela. Para mim, é mais urgente, realmente, a gente entender que todos nós somos capazes de se reconstruir depois de qualquer tipo de trauma, digamos assim, ou de qualquer dificuldade. Mas é sempre melhor em grupo. Então, a questão da resiliência vem, para mim, com um peso muito, muito, muito forte, hoje em dia. E, por último, a questão da simbiose, que fala do planeta, que fala da ética, que fala da sustentabilidade, que fala do respeito pela natureza, de entender que essa nossa codependência nela, respeitá-la, assim, então é uma dinâmica mais global. E essa foi um pouco a grande pesquisa que nasceu. Mas eu vou falar de uma coisa especificamente, que eu acho que é justamente esse, pelo menos que me emociona mais de todos, que é essa necessidade de entender o mundo com mais empatia, de ser mais tolerante, de ser mais aberto, e de poder acreditar que a gente vai se reconstruir, justamente como a proposta aqui, do evento, que é como é que a gente vai construir diferente, já que assim não está rolando. Então, eu esqueci de falar que quem trabalha com previsão de tendência é otimista por natureza. Então, os pessimistas que me desculpem, porque se a gente não for otimista, a gente não encontra essa luz no fim do túnel, a gente fica um pouco vesgo em relação a isso. E o legal da questão da semiótica é que você vai encontrando pequenas gotas de esperança ao caminho. Então, a primeira aqui é o Tied Together, o hashtag Tied Together, foi uma ação que aconteceu durante a última semana de modos de Nova York, que a Business of Fashion, a plataforma de notícias e tal, resolveu distribuir essas bandanas brancas para as pessoas, que foi uma manifestação completamente silenciosa, ninguém falou sobre isso, não teve grandes, e ela foi usada na passarela tanto quanto na plateia para falar sobre a união dos laços que unem a gente. Então, muito além do que é raça, nacionalidade, religião, gênero, enfim, qualquer outra coisa aí. Então, essa união feita muito forte. A Cry é uma revista que vai sair agora, em 2017, não deram uma data ainda, é uma revista francesa, e onde ela me interessa é que o Cry quer dizer Crossed Radical Youth, Juventude, Mestiça e Radical, feita por jovens. Ela mesmo se descreve como uma revista que quer falar de inspiração e de emoção. Porque a gente sabe já que a gente já está vivendo na geração mais mestiça que jamais houve. E a tendência é que isso vá aumentar, que seja isso raça, religião, qualquer outra coisa. Novas composições de família, tanto faz. Então, quando você enxerga uma revista feita por jovens, em que você fala, poxa, tem uma questão de abertura aí. As pessoas estão buscando, estão querendo integrar, estão querendo acolher, estão querendo abraçar o maior número de pessoas possíveis. O que, ao contrário, não tem, a gente já está percebendo que nessa cultura de xenofobia que a gente vive hoje em dia não está funcionando. E por isso que eu peguei um exemplo da Airbnb, que todo mundo conhece, que teve aquele boom, vamos fazer empate, cobrei minha casa, vou ficar aqui na minha casa, não sei o quê. Aí passaram-se os anos, virou um modelo de negócio super comum. E aí, hoje, naquele momento em que justamente essa cultura do contra, do não, da exclusão, digamos assim, aparece, a Airbnb fala assim, não, vamos fazer toda uma ação para falar como a gente aceita, a gente aceita o outro, qualquer que seja o rosto que ele tiver, isso não é o ponto. O ponto é, vamos abrir as nossas casas, vamos abrir os nossos espaços e dividir os espaços. Então, a gente fala muito de tolerância. Eu tive uma palestra que eu dei semana passada, mês passado, e aí a pessoa fala, mas tolerância é tão pesada, eu tolero o outro. É, mas tolerar já é alguma coisa, se a gente conseguir tolerar todo mundo já é um passo muito bom, eu acho. Daí, depois aceitar, querer ir em casa e tal, é outra coisa, mas vamos tentar, o primeiro passo é tolerar. Não gostou? Tudo bem, mas não incomoda. E aí eu queria falar de Pharrell Williams, adorado por muitas pessoas, conhecido pela sua excentricidade, ele se une lá a Adidas para mais uma colaboração, e ele faz uma coleção que chama Hill, H-U. Ele quer, com isso, falar sobre a humanidade e o Hill, que quer dizer cor também. E, com isso, ele defende o fato que todos nós deveríamos jogar para o mesmo time. afinal, independentemente da nossa cor ou do nosso rosto, ele traz essa ideia, play for the human race. Vamos todos tentar jogar na mesma direção, torcer para o mesmo time, juntos, torcer para o sucesso de todos, que é assim que a gente vai avançando e vai para frente. E ele fez isso, coincidência ou não, numa reserva indígena norte-americana, ali, onde rola aquele assunto do Dakota Pipeline, que eu nem vou entrar nele ainda, mas que traz uma outra bagagem além. Então, ele faz isso de uma maneira sutil, a gente não percebe muito bem, porque estão todos vestidos com a coleção dele. E, com isso, ele consegue contar. É um negro americano contando uma história com nativos americanos para o mundo sobre cores e humanidade. É de esperança isso, e justamente essa questão de identidade coletiva, da gente entender que somos todos uma coisa só e que a resiliência vai feita junto, todo mundo junto. Então, eu trouxe um último exemplo, eu trouxe um vídeo para ver se eu emociono vocês um pouco também, que, para mim, é o melhor exemplo de como que a empatia criativa e a economia emocional podem trazer novas ideias de comunicação, de inovação, de diálogo, digamos. Então, eu vou botar um minutinho aqui para vocês verem. Eu sou orgulhoso de ser inglês. Minha família tem servido e defendeu este país e foram para uma guerra para este país. Bem, eu sou 100% da Acelênica, definitivamente. Em outros países e outras nacionalidades no mundo, são os que você não acha que você vai continuar bem ou que você não gostaria particularmente? Particularmente, India e Pakistan, provavelmente, porque da toda conflitação. Como você acha de tomar um jornal baseado em seu DNA? O que você pode me dizer que eu não sei? O que a história de você está dentro da você? O que vai me dizer? É que vai ser que você é francês e que você é francês e que vai ser francês? A solidariedade. Então, você está listo para descobrir os resultados? Ou você vai ler para nós? Uau! Estrela Europa, Espanha, Portugal, Itália, Grécia? Estrela, os resultados são mine. Eu vou ir um pouco mais isso deve ser compulsorio. Não teria sido assim como extremismo no mundo se as pessoas conhecerem seu heritado assim. quem seria estúpido para pensar de uma coisa como uma raça pura? Eu sou de todo lugar para isso. Eu sou o verdadeiro do mundo do mundo. Isso é lindo. Obrigada. Então, você gostaria de viajar para todos esses lugares? ou seja, isso é uma agência de viagens, que fez isso. Bom, eu deixo vocês com uma das minhas poetas preferidas e pedindo para vocês espalharem emoção por onde der, que eu acho que a coisa vai ficar melhor para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.